Olá! Quer aprender a fazer miniatura de bolo e o pedaço? Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Lemites e você está no canal Arte Miraco! Então, vamos lá, gente! Vocês vão pegar um pedaço de massa marrom, que é o que vale a cor de chocolate, e vão fazer a bolinha. E depois dessa bolinha, nós vamos fazer isso aqui, ó, pra frente e pra trás. O ideal é que você faça isso com uma régua ou um alisador de massa, pra ficar bem retinho desse lado. Depois você vai achatar assim, tá? Pra achatar com algo reto também. Vou achatar aqui com o meu alisador de massa. Daí, quando a gente achata, ele fica baulado do lado, tá vendo? Ele fica assim, ó, baulado. E a gente tem que fazer o mesmo processo de passar assim, ó, tá? De lado. Até que ele fique bem quadradinho de lado. Bem retinho, né? Olha só. Então eu achato de novo em cima e vou fazendo esse processo até ele ficar bem certinho. Bom, ficou certinho. Agora nós vamos cobrir com a massa branca. Bom, sova a massa branca, faz a bolinha. E vamos abrir essa massa. Abri a massa. Vou deixar mais ou menos um milímetro, tá? A espessura, tá? E agora, não precisa passar cola, eu vou colocar essa massa aqui no meio. E vou vestindo ela assim, ó. Vou em volta, ajustando, ajustando. Você pode, a minha aqui secou um pouquinho, você pode passar, molhar o dedo na água e passar pra ela colar bem. E não cola o seu dedo molhado na massa, hein? Limpei meu dedo e eu faço isso aqui, pra massa colar bem, bem direitinho. Se sua massa estiver bem úmida, você não precisa passar o dedo molhado não, tá? Passa só aqui como eu tô fazendo. Só vestir a massa. Vamos agora tirar o excesso. Você pode tirar o excesso com a tesourinha cortando. Ou pega essa parte aqui, ó, e vai puxando pra dentro que ela também solta. Tá? E eu vou tirar cortando aqui. Aí você pode tirar o que for melhor pra você. Pronto. Cortei. Guardo meu restinho de massa. E aí ela vai ficar assim, quando você corta. Cortou. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele processo de novo, de alisar do lado. Então, aí você vai pegar algo reto e liso aí, pra fazer a mesma coisa. Ó. Alisei de lado. Vou achatar. Vou virar novamente, achatar desse lado. E vou virar novamente, achatar nas laterais. Achatar não, alisar. Isso aqui é pra alisar. Você faz, faça isso quantas vezes for necessário pro seu bolinho ficar mais certinho possível. Você vai pegar um pedacinho de massa vermelha e vai sovar, né? Aqui eu já sovi a minha. Depois você vai rolar assim. Vai fazer uma minhoquinha. Com essa minhoquinha, você vai tirar vários pedacinhos e vai fazer bolinhas. Ó, eu tiro um pedacinho aqui. Aí você vai fazer do tamanho da bolinha que você quiser. Tirei um pedacinho e vou fazer uma bolinha. Coloca na mão, faz uma bolinha. Pronto. Vamos fazer várias bolinhas. Gente, bolinhas prontas. Vamos pegar um tom de verde pra gente fazer algumas folhinhas de Natal. Bom, gente. Agora nós vamos sovar o verde. Eu já sovi aqui a massinha verde. Eu vou mostrar pra vocês um tamanho maior pra que vocês consigam fazer direitinho aí. Pega um pedaço da sua massa verde e sova. Daí, você vai rolar ela assim. Tá? Fazendo uma coxinha. Fez a bolinha, rola só de um lado aqui, fazendo uma coxinha. Agora rola do outro, fazendo uma pontinha menor. Ó, eu tomo o dedo. Eu não faço em cima, eu faço assim com o dedo. E depois eu vou achatar essa pontinha. Vou mostrar aqui pra vocês, pra ver se fica mais definido. Ó, tá aqui minha folhinha. Eu vou achatar essa folhinha. Achata com algo reto, assim. Eu tô achatando aqui com a régua. Mas você pode achatar com qualquer coisa reta pra ficar melhor, tá? Essa folha, ela tem que ser compridinha. Então, vamos deixar ela puxadinha aqui. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma agulha. Eu tenho essa ferramenta agulhinha aqui, que eu fiz. Tem uma live só de ferramenta no canal. As principais ferramentas, caso você queira fazer. Caso você não tenha aí, não vai fazer ferramenta agora, aqui, pega uma agulha mesmo. E você vai marcar no meio da sua folha. Depois você vai pegar algo assim, ó. Aqui, é um ferro, um araminho, ó. Esse aqui é uma outra ferramenta que eu fiz no curso. Vai pegar algo de cavar. E vai fazer isso aqui, ó. Cavando a sua folhinha, tá? Tirando um pedacinho dela. Só as pontinhas, tá vendo? Pronto. Fiz isso. Agora eu vou... Deixa eu juntar aqui esse restante de massa. Colocar junto com o outro aqui, porque eu não gosto de deixar desperdiçar. Agora eu tiro daqui. Afino a pontinha com a mão mesmo. Afino a pontinha. E aqui, ó. No restante. Você só vai, ó. Fazer isso aqui pra poder marcar bem, né? Ajeitar as marcas que estão aqui. E pode afinar a pontinha ou tirar essas pontinhas bem fininhas da sua folhinha. Ó, isso aqui eu vou tirar pra vocês verem. Cortei. Palminha mesmo. Porque ela tem que cortar puxando assim, tá? Puxando. Pra ela poder continuar bem fininha. Se sua massa tiver muito molhada, ela vai ficar elástica. Então, aí você tem que dar uma achatada um pouquinho. Ó. Assim vai ficar a sua folhinha. E daí você vai fazer várias dela. Eu vou fazer... Eu fiz grande aqui, mas é pra mostrar pra vocês. Mas, fiz grande assim, né? Ainda tem que fazer bem menor essa folhinha aqui. Tá? Caso vocês achem difícil fazer assim, eu vou fazer outro tipo de folhinha pra vocês verem. Nesse outro tipo de folhinha, você vai fazer a bolinha e vai fazer do mesmo jeito. Rolar de um lado assim, com o dedo torto, pra virar uma coxinha. Quando virar uma coxinha, você vai simplesmente achatar. Quando você achata, ela perde a pontinha. E aí você vai fazer um biquinho nela aqui. Certo? Vai pegar a ferramenta agulhinha ou uma agulha fina e fazer uma marca no meio. Atenção, não é pra partir. É só pra fazer uma marca no meio. Tá? Você pega o meio da sua folhinha aqui. Retou o biquinho que você fez e marca. Depois que você fizer isso, você vai fazer as nervuras da folha. Pronto. Ela vai virar uma folhinha comum, mas vai dar pra você fazer o seu trabalho aí também. Vai ficar bonitinho também, tá bom? Vamos continuar. Faça umas três folhinhas aí de acordo com o seu gosto. Ou dessa, ou dessa. Fiz minhas três folhinhas. Proporcionalmente àquela que nós fizemos, tá bem menor, tá vendo? Por quê? Porque o nosso bolinho também é bem pequeno. Aí você faz aí proporcional ao seu bolinho. Agora, eu tenho aqui isopor raspado. Raspa de isopor mesmo, ó. Ralei o isopor e peguei um pouquinho das raspas. E ela fica assim, bem grudenta na mão, bem energizada. Tá? Então, você... É só ralar mesmo. O processo é só ralar. Vamos pegar agora o nosso bolinho. Vou tirar isso aqui pro cantinho. A raspa de isopor. E vamos voltar o nosso bolinho. Vou pegar aqui o nosso bolinho pronto. E com a lâmina de estilete, ou estilete mesmo, você vai marcar aonde você quer que tire o pedaço. Se você quiser tirar o pedaço do bolinho, né? Fazer um bolinho com o pedaço solto. Olha, marquei aonde eu vou tirar. Eu marquei aqui desse lado. Tá vendo? Aí eu vou aqui, marco desse lado. Pego aqui também essa marca e só rodo e viro pra esse. Agora eu faço a mesma coisa embaixo. Eu continuo essa marcação. Pego aqui na marcação e vou pro meio do bolinho. Pego aqui na outra marcação e marco também até o meio do bolinho. Assim eu corto depois mais profundo aqui, mais profundo aqui, mais profundo aqui, mais profundo aqui. E depois eu posso cortar em cima até embaixo. A lâmina fica bem suja. É ideal que você limpe. Porque senão na hora de cortar outro pedaço do bolinho, ele vai ficar grudando. Não fica bom. Atrapalha, sabe? Então eu vou limpar a lâmina. Deixa bem limpinha, tá? Ó, veja que eu tô passando aqui do lado contrário a lâmina. Senão você vai cortar a mão. E isso é pra adulto fazer, né? Não vai criança fazer aí. Pede pra adulto fazer. Mexer com lâmina é só com adulto. Aí, ó. Você vai cortar. Depois que você corta assim, depois que você marca de todos os lados, você corta com muito mais precisão. E corta certinho. Tá vendo? Porque tem gente que corta, o branco mistura com o preto aqui, não fica certinho. Então é ideal que você corte assim, ó. Pra ficar bem certinho. Tá bom? Antes, quando eu ia fazer bolinho, acontecia isso. Eu falava, gente, como é que eles cortam tão certinho? Só o meu que não ficava. Aí eu aprendi isso, trabalhando aqui sozinha mesmo. Eu aprendi. Por isso que eu tô dando essa dica pra vocês. Agora eu vou deixar o bolo. Ó, quando você corta, você deforma ele um pouquinho. E você volta ele pro lugar. Ajeita direitinho. Deixa ele lisinho. Agora nós vamos fazer, sabe o quê? Vamos fazer uma perfuraçãozinha nesse bolo. Como que é? Ó, você pega o... Na verdade, o melhor palito de palito a dente. Mas eu tô aqui com agulhinha. Vou fazer um pouco com agulhinha. Essa agulha aqui é de... Agulha de crochê. Vou fazer um pouquinho com ela, porque ela vai fazer umas marcações mais... Mais grosseiras. Mas você pode fazer isso só com palito ou com agulha grossinha. Aqui, peguei o palito agora. E vou fazer assim com o palito. É de leve, tá gente? É de leve. Segura com suavidade no bolinho. E vai fazendo isso. Gente, outra coisa que eu quero dizer é que esse bolinho ficou secando enquanto a gente fazia os detalhes do bolo. Do restante pra cobertura do bolo, pra fazer a decoração do bolo. Então ele ficou secando um pouquinho. Isso é muito importante, tá? Você não parte na hora. Espera ali uns 15 minutos, mais ou menos, ou um pouquinho mais, pra poder fazer... É... Partir o bolinho, tá? Porque senão você vai deixar ele mais derretido por dentro. Na hora de partir fica mais difícil. Pronto. Ó. Eu fiz a textura do bolo aqui com palito. Vou fazer a textura da parte de cima do bolo. Pra fazer essa textura, é ideal que você apoie esse bolo aqui. De preferência, que você já pode colá-lo num pratinho, tá bom? Aí você vai fazer isso. Aqui, ó. Você segura de levinho, então já deixa ele colado pra você fazer isso. Que é a mesma coisa que a gente fez no bolinho. Na parte maior do bolo. Ó. Não faça tudo de um lado só, não. Você faz pro outro lado assim também. E se de repente o seu ficar furado demais... O que que você pode fazer? Já já vou te mostrar. Ó. Se de repente o seu, você acha que o seu ficou... Ai, ficou furado demais. Ficou estranho. Você vem aqui e dá uma... Leve apertadinha assim, ó. Que ele vai ficar mais alisado. Tá bom? Textura pronta do bolo. Ficou fofinho por dentro, né? O intuito é esse. Mostrar que ele tá fofinho por dentro. Aqui a fatia também. Agora eu vou colar essa fatia aqui. Passa um pouquinho de cola. Cola a sua fatia já no pratinho. Vai ficar bem bonitinho. Depois que você colar essa fatia, você pode até pegar a cola, passar um pouquinho aqui na pontinha, na beirada do prato. E o que você vai fazer? Você vai tirar um pouquinho desse marrom aqui. Ó. Você vai cavar mais e vai colar aqui. Por quê? Porque vai parecer que o bolo tá saindo farelo, tá? Ó. Vai dar essa intenção. E o bolo tá esfarelando de tão macio. Tá bem legalzinho. Isso tudo você pode fazer com o palito aqui, gente. Ó. Tô fazendo com o palito. Olha. Tem o farolinho do bolo aqui. Agora a gente vai pegar o bolo maior. Vamos passar cola por cima. Você pode espalhar aí com o dedo ou com o pincel. Eu deixo até com bastante cola, tá? E vou passar aqui por cima do bolinho também. Da fatia de bolo. E vamos colocar o nosso isopor ralado. Eu derramei aqui. Se você quiser, você pode colocar de pouquinho pra não fazer bagunça na sua bancada. Eu derramei, depois eu limpo a bagunça. E vou deixar aqui colando. Ó, virei o bolo. Ainda tô passando aqui, gente. Na bancada. Olha só. Vou deixar colando. Agora eu vou pegar um pouco. Vou fazer com isso aqui também. Vou colocar um pouco. Vou derramei um pouco aqui na minha fatia. Que é, representa o coco, né? E, inclusive, eu adoro o bolo de coco com chocolate. Tipo o bolo prestígio. Pronto. Ah, gente. Se tiver isopor grandão demais, tire, tá? Deixa só aquelas floquinhas bem fininhas. Que fica mais real, mais natural. Passa bastante cola pro isopor grudar, senão depois ele sai. Beleza. Vou limpar aqui agora essa bagunça. Gente, limpei a bagunça. Passei mais cola aqui em cima do meu isopor. Você espera secar um pouquinho e depois passa mais cola. Pra ele não ficar saindo. Depois você, quando secar, você assopra pra tirar o excesso. Se precisar e colocar mais alguma parte, você coloca, tá bom? Passa mais cola e coloca. Outra dica. Quando você tá segurando aqui o bolinho pra poder colar, se ele não tiver uma base, o que você vai fazer? Você acaba fechando um pouco essa abertura. O que você vai fazer? Você reforça um pouco a abertura pra ele não fechar, tá? Pra ele não ficar torto. Bom, agora vamos pra outra etapa. A outra etapa é, aqui já tem cola, mas eu vou passar mais um pouquinho. Pode deixar a cola pingando mesmo aqui, tá? E aí eu vou colocar minha folhinha, duas folhinhas ou três aí do seu, de acordo com o que você se agradar aí. Dá uma tortadinha nela, assim, pra ela ficar mais natural. Torta um pouquinho, coloca a folhinha. Tô achando que a folhinha tá muito grande pro meu bolo. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço nela. Pronto, vou colar minha folhinha aqui. Vou colar umas bolinhas. Essa bolinha, ela representa a cereja, tá? Tá? Cereja do bolo. E aí você faz a decoração como quiser. Você pode botar duas folhinhas juntos ou separadas. Acho que eu vou colocar junto aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. Mais bonitinho. Mais uma cerejinha aqui em cima. Mais uma aqui de outra. Pronto. Agora, só é você pegar essas bases que tem no canal, tá? E faça essas bases pra bolo. Tem pratinho também, ensinando a fazer pratinho. E colocar o seu bolinho. Ah, se você quiser também, você pode colocar uma cerejinha aqui, pra poder compor esse pedaço aqui. Se você quiser. Vou colocar um pedacinho dessa folhinha verde aqui, como se ela tivesse quebrada. E vou colocar também uma cereja do bolo, no pedaço de bolo. Assim. Tá bom? Olha só. O nosso bolinho, como ficou. Vou virar aqui. Tirei aqui da minha. Ó, vou virar aqui. E aqui. Aí eu vou colocar aqui. Nesse, você pode fazer de várias cores. Uma cor que combine aí com o sobolinho. Uma decoração que combine. Olha só. E o pedaço de bolo tá aqui, ó. A fatia do dedo. E aí? Gostaram? Então eu espero você no próximo vídeo. Tchau e até a próxima. Tchau.